Olá, sexto ano! Tudo certo? Vamos para mais uma aula? Circo há 4 mil anos. Há pelo menos 4 mil anos, algumas civilizações já praticavam de alguma forma a arte circense. A palavra circo, como nós entendemos hoje, que é destinada a espetáculos, ela é um pouco mais recente. Ela surgiu na Roma Antiga, cerca de dois séculos antes de Cristo. O historiador Pedro Paulo Funari explica que sempre que ouvimos falar em Roma, logo pensamos no capital detalhe. Mas a Roma atual nada mais é do que a continuação de uma Roma muito mais antiga, que foi fundada há quase 3 mil anos. Para diferenciar a cidade da Roma atual da antiga, costuma se chamar Roma Antiga, a cidade fundada, segundo a lenda em 753 a.C. Roma, então, não foi apenas uma cidade, mas uma conquista. Primeiro da Península Itálica e depois de todo o Mediterrâneo, passou a designar o mundo dominado pelos romanos. Roma designa uma cidade muito antiga e todo um império, um imenso conglomerado de terras, que no seu auge se estendia da Grã-Bretanha ao rio Eufrates, no mar do norte do Egito. Os caminhos levam a Roma, um ditado dos próprios romanos, para dizer que todas as estradas iam até a cidade de Roma, considerado o centro do mundo. Assim, então, Roma significa, ao mesmo tempo, uma cidade e um estado. A civilização romana construiu o famoso Circo Máximo antes do século II a.C. Ele foi estruturado em forma de U, e as principais atrações eram corridas de cavalo e bigas. Ir ao circo era uma diversão para o povo, e eles iam em massa. O circo Máximo, por exemplo, podia receber até 150 mil pessoas. O circense Antolin Garcia comentou já em 1976 que o circo deixou os seus continuadores que substituíram a barbárie de seus espetáculos por programas coloridos e apoteóticos. Enfrentando rigorosos invernos, suportando terríveis vicissitudes, com essas modificações, o circo conseguiu sustentar-se, mantendo-se por seus próprios esforços até chegar em nós. O espaço foi destruído por um grande incêndio, e a partir de 80 d.C., os eventos que ele abrigava passaram a acontecer no Coliseu, que hoje é cartão postal da cidade de Roma. De acordo com o vereador Amargo, o Coliseu teve a sua construção iniciada em 72 d.C. Pelo sucessor de Nero, o imperador Flaviano Vespasiano. Mas ele só foi terminado em 80 d.C. Pelo filho sucessor de Vespasiano, o Tito, que deu o nome do pai à edificação. Quem financiava as apresentações era o Estado Romano. E nesse momento da história, Roma, lá por volta do século II d.C., tinha uma grande desigualdade social. Alguns poucos ricos detinham o poder. Enquanto a maioria da população vivia na miséria. Para manter os mais pobres sob controle, e longe das revoltas, principalmente contra o governo, os poderosos ofereciam, além da distração proporcionada pelo circo, trigo gratuito para quase 200 mil pessoas, todos os dias. Essa ação ficou conhecida como política de pão e circo, e com algumas atualizações pode ser encontrada até hoje na sociedade. Sobre a política de pão e circo, o Furnari diz que O novo fato que caracterizou a vida da plebe, que vivia na cidade de Roma no tempo do Império, foi a sua neutralização política, e por meio de subsídios alimentares e de diversões políticas. Os ricos, por sua vez, estavam privados nas lutas políticas, que tinham ocupado boa parte do seu tempo na época da República. A expressão, conhecida como pão e circo, foi cunhada pelo satirista latino Juvenal, e servia basicamente para manter a população pobre das cidades sob controle. Bom pessoal, vamos ficando por aqui, e até a próxima aula!